Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É impossível matar esse tal de Gojo, paródia Jujutsu. É do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Algumas pessoas até me alertaram que eu deixei passar esse vídeo aqui, então bora assistir pra poder ver essa paródia do Gojo, né? Realmente é um cara que, ele parece ser muito difícil de ser morto, se bem que eu tomei um spoiler que ele foi morto. Eu também. Mas não importa, eu não cheguei nessa parte, eu vou ver se eu assisto em off, eu tava esperando pra ver em live, mas não vai dar. Então eu vou ver em off mesmo, mas já sei que a parada tá meio séria. Mas até onde eu vi, eu sei que o Gojo é apelão para um caramba, então eu quero ver essa paródia aqui pra poder entender essa parada melhor. Beleza! Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark tá ali, ó, criando uma galáxia, como vocês podem ver ali atrás, ó, de várias cores. Mas tá ali em cima, pode pegar a vontade, beijar. E, é claro, continua aí me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Você sabia que este canal aqui está produzindo sua própria animação autoral? Sabia, sabia. Sua própria anime? Pois é! E em breve já estaremos lançando os novos episódios e histórias em quadrinhos. Já tem trailer? Maneiro. E muito conteúdo sendo apresentado. Sabe que deixei passar o mês aqui, mano? Seguirem a conta oficial do projeto no Instagram. Estamos sempre postando novidades e queremos que vocês fiquem sempre atualizados de como anda esse projeto. Vem fazer parte disso, cara! Colisão Animação BR. Já seguiu? Ah, não, beleza, eu vou te esperar aqui. Colisão Animação BR. É, esperando... Já? Ah, ok, não seguiu ainda? Tô esperando ainda, relaxa, tô com calma. Ah, agora você seguiu. Ah, então beleza, vamos embora. Eu ainda tô seguindo aqui. Pera aí, ô, ô, ô. Calma aí, galera. Você até que tá de boca, morte do Itadori. Colisão. Só parece mesmo. Eu tô bem coisado. Saudade dele? Não, é que ele morreu me devendo 20 contos. Tu não vai ver isso aí nunca mais. Tudo bem, eu vendo o PS5 dele. Eu compro. Vem cá, qual é essa cara de quem comeu e não gostou? Mó depressão, vocês dois aí. Eu esperava isso do Megumi, mas... Parou, já contaminou a menina também? Quem mostrou vídeo de Sad Boy pra ela foi? Já sei. Botou ela pra ouvir xixi-xantacion. Cala a boca. Zenin, se liga. Um amigo deles acabou de ir de arrasta pra cima. Ah, o que que tem? Todo mundo morre um dia. Ele morreu me devendo 20 contos. Ah, então aí é triste mesmo, é meus pêsames. Farofa. Farofa? Quero. É que ele só fala comida de pobre. É mesmo? Arroz com ovo. Mas aí, vocês são querendo autógrafo, como é que é? Vai ter o exame Chunin do Jujutsu. Vocês vão participar? Não, muito caro. É de graça. Muito caro, muito caro. Se fosse o Itadori, ele participaria. Foda-se, eu não sou ele? Rapaz, tá complicado motivar os jovens de hoje em dia, hein? Nossa. Nossa. Ih, o cara veio me visitar. Se eu souber, eu tinha trancado a porta. Igual eu faço com o testemunho de Jeová. Nossa, tem remoto. Aí, teu quarto tá mó lixão. Teve mãe pra te mandar limpar não, é? Teve não. Ah, tá, foi mal. Mas aí, maluco. Tô puto. Tu roubou meu coração. Tipo, tu literalmente tirou ele. Eu tenho coração, não serve pra porra nenhuma. O coração bombeia sangue pra todo o resto do copo, seu animal. Nem. Cara demais. Eu acho o frigo de um órgão muito mais foda. Caralho, olha aqui teu pai. Meu pai? Ah. Por causa dos chifres. Tem que dar um abraço dele. Porra. Tá me devendo um mês de aluguel que mora aqui dentro. Pague o aluguel. É tu que tá no meu interior, seu burro. Ai, minha costela. É isso aqui no chão é suco de morango? É que tem. É o meu suco favorito. Mas como eu tava dizendo, aqui é o meu domínio inato. Meu pai, não deu rabo? Eu vou fingir que eu nem escutei isso. Olha, eu tô querendo te oferecer duas propostas. Duas coisas. Quando eu quiser usar o meu poder churrasco de domingo, vai ter que deixar tocar a exaltação. Segundo. Só vai ter carne mal passada. Se quiser carne cinza, vai comer carvão. Ah, tá muito estranho isso aí. Quem garante que você não vai meter o louco e matar todo mundo? Eu não, pô. E eu acredito nisso baseado em quê? Imagina, pô. Juro por Deus, acredita em mim. Ah, então tá tudo bem. Fechou, então. Mas só se tu me vencer no X1. Eu já tô no chão. Pois é, né? Sai de cima de mim aí. Eu sei que tu quer dar uma sentada em mim, mas assim é ruim. Ah, ele, mas eu só tenho medo. Eu não vou meter o louco em ninguém, mas não quer dizer que eu não vou meter o louco em você. Ih, ficou todo. Tá desmaiando, tá vendo o divino já, é? E olha que só foi 1% do meu poder. Carapes, a paz foi sinistra. Tô te falando, cara. Eu quero mudar o sistema todo. Mas se eu matar todo mundo, todo mundo vai me odiar. Eu vou ficar pior que o Haluca e o GAL juntos. E tu consegue matar todo mundo? Fala duvido pra tu ver. Mas então, por isso que eu escolhi ser professor. Aí eu consigo educar de baixo pra cima. Tipo, lá vai o cerebral. Ué, tá pensando o quê? Que eu sou professor de história? Caralho. Mas caralho, eu tô puto. Por quê? Porque até agora não checaram a merda do pulso do Itadori. Pajô, pelo amor de Deus. Não precisa checar o pulso quando o cara tá sem coração. Filipe! Eu falei pra checar o pulso, caralho. Não tá, não. Minha Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta. Fala aí, Itadori. Quase que a ideia da mangacá de eu ser o protagonista vira realidade. Oi, Tudor! Seguinte, Itadori. Não dá mais pra lutar usando faquinha e o poder do sul. Conhece em senso, eu sou natural. É, Tchessa não, que tu não é médico. Enfim, tem que aprender a usar a energia encapirotada. Tá bom, me ensina. Fala aí, qual tu gosta mais? Fanta laranja ou Guaraná Antarctica? Guaraná Antarctica! Isso é pra tu aprender a só tomar refri zero. Açúcar desnecessário só engorda e tudo tem o mesmo gosto. Pior que é verdade, vou tomar água. É assim que começa a dieta. Boa, boa, boa. Água é melhor. Boa, João, posso trocar de música? Mas isso, só se tu quiser levar um vazio roxo na cara. Se lascar, isso aqui não é música não, é poesia. Sério, é que essa música é uma porra. Quer saber? Para o carro, quero andar contigo mais não. Nossa, meu Deus, eu prefiro andar de carro sozinho. Cai fora daqui. Gente com mau gosto não tem o que fazer. É só aceitar. Olha o carro do ovo passando na sua rua. Quase acertou. Faltou só acertar. Um cu? Não só um cu, mas com aqueles peitos quentinhos. Isso aqui muda as pregas. Caraca, mano. A sorte a minha é que eu passo protetor solar. Os raios quentes nem prejudicam a minha pele. Tem que ter um mosquiteiro também, então. Tá doido, mano. Eu sempre passo repelente. Eita. Tá vendo? Esse é o fotão de cabelo branco do anime? Já ouvi épocas que eram mais fortes. E lua, kakashi, kaneki. Hoje é só ski, né? Nem habilidade nenhuma. Comédia. Tu tem um formigueiro na cabeça e tá falando de comédia? Puta merda. Pô, peraí. Eu tinha certeza que tu já tinha ido de link na bio. Você acha que tocou. Mas o meu skin care é absurdo. Você apenas tocou no meu protetor solar que eu uso no rosto. E nas costas o meu creme de pele protetor para peles macias e sensíveis. Eu te mostro. Toca aqui. Eu passo nas mãos um creme gostosinho pra ficar sempre com o toque suave. Hum, viado. Vem, toca aqui. Deixa no vácuo não. Hum, é viado mesmo. Eu lavei a mão depois de mijar, eu juro. Hum, tá, tá. Já que não tem ninguém vendo, posso ser um pouquinho viado, né? O quê? Tem um escudo invisível? Esse é meu creme hidratante para as mãos. Ele previne ressecamentos e protege contra bactérias. Isso daí é bom, hein? Sabe, eu cuido muito das mãos. Sabia que eu malho e não tenho calos? O quê? Como pode? Será que ele... É, eu malho usando luvas. Sente a maciez no meu toque. Mas eu achei que usar luvas na academia era coisa de boiola. Não tem vantagem nenhuma em ter calos. Isso não é parâmetro de você ter treinado pesado ou que tem resultado nos músculos. O que vocês chamam de frescura, eu chamo de autocuidado. Ah, cara. É tão macio. Parece o toque doce de uma mulher. Coisa que eu nunca senti, mas imagino como é. Peraí que eu não terminei o combo. Olha, nesse ângulo meu dedo tá normal. Mas de frente, olha o tamanho do meu dedo. Ainda bem que tu não é médico de próstata. Mas esse não é o melhor. O melhor é o poderzinho. Eu chamo de... Rola Vermelha. O renome genérico do caralho. Que isso tá... Não era só o fanboy ou laje. O Joe é forte mesmo. Ai, ai. Não, é que ele literalmente é o cara mais forte que tem. É o fanboy dele mesmo que eu tô vendo. Ai, Satoru Sola. Ai, que Satoru mais forte. Ai, Satoru. Come, meu filho. Fanboy do caralho. Não, é que ele é literalmente o cara mais pica que tem. Ah, porra nenhuma. Cadê o fanboy? Teu personagem favorito de Naruto é quem? Itachi, né? Fanboy de Bleach. O Kyoha, né? Fanboy de One Piece. É o Zoro, né? Claro, o Zoro Sola. Odeio os fanboys. Mas mais que isso, odeio os personagens que os fanboys gostam. Cadê a valorização do secundário? Eu vou mudar isso matando o tal do Gozou. Falando merda sem beber uma gota de álcool? Essa é uma habilidade poderosa. Mas tá tudo tranquilo. Eu sou o rival número um dele. O nosso nome é até o mesmo. Só que o contrário. O nome dele é Gozou. E o meu é Jogô. Existe poesia nisso. Somos nêmesis. Rivals nascidos pra lutar. E ele vai ver isso hoje. É, tamo voando na água. Igor, o Jogô Jesus, o que é isso? Eu sou aqui o meu aluno pra dar aula pra ele. Espero que não se importe. Aula de quê? Como esvagaçar um vilão secundário. Ué, um terciário. Filho da porra. Que a gente já paratou aqui, porra. Minutos antes. Ih, aquele filme que o cara vai queimar o anel. É o Senhor dos Anais. Ei, esse é foda. Você tá vendo a versão estendida? Várias cenas foram cortadas na versão com ovo. Claro, pô. Tá tirando maratona de nove horas aqui. Um jovem dessa geração dinâmica, aguentando ver um filme de mais de uma hora e vinte minutos? E o Tador é um cara diferente. É, vamos dar uma roleta. Diferentinho, gente. Não come pra flaca. Eu também vou buracochó hoje, sabe? Eu quero ficar caseiro, sabe? Filminho, friozinho, lençolzinho. Vai sair sim! Caralho, eu aprendi o bagulho do Chakra nos pés mais rápido que o Naruto. Tá vendo? Isso prova que eu sou um professor melhor que o Kakashi. Safar, tá usando é hack pra cima de mim. Cojô, você vai ver hoje o maior rival seu. Sabia que o nosso nome é o mesmo? Só que, ao contrário, isso quer dizer que nascemos pra... Rapaz, quem? Eu! Te perguntou. O Sinsê tá jogando no psicológico. Bravo demais. Tava tão passando fome na minha mão que foi chamar ajuda, né? Safado. Tu não aguentou a salva que eu tava te dando, rapaz. Bicho. Cara, Sinsê, esse malu tava te cacetando. Claro que não. É, pô, segurei ele assim pela cabeça, com toda a minha cabeça, peguei ele pela cabeça e já... Jorge, você tomou o maior golpe do Chaves? Ele tá mentindo. Aí ele falou assim, ai, eu não aguento, preciso de apoio moral e do amor pra vencer esse inimigo. Ah, não. Tu bateu no subúcha, ele tá perdendo a cabeça de pudim. Vai tomar no seu... Expansão de Cusinho. Caraca, a música, mano. Nossa, que nostálgico, mano. Ué, o interesse tem lá? Esse é o seu cu. Esse é o mundo interior da expansão de Cusinho. Basicamente, funciona assim. Todas as percepções, comunicações, sentidos, são enfiados em níveis infinitos, dentro do seu cu. Por outras palavras, você tá sentindo tudo dentro do seu cu. Mas é tão rápido, intenso, imenso, e astronômico, e cósmico, que você fica paralisado e nem sente. Quero dizer que eu tô sendo... Enrapassado por tudo que existe no universo. Isso é o que eu chamaria de... Credo, que delícia. Mas que onda, hein? Fletcher! Gojo wins! Fratality! Eu não entendi nada, por isso eu vou ficar com essa cara de pastel aqui. Nossa, é muito forte. Falei, pô. Gojo é o mais pico. Salando em pica. Bons tempos, hein, Gojo? Eita! Enfim. E aí, vai ser tu que vai tentar bater nele agora? Deus perdoa todos, mas por favor, né? Ninguém deve bater em ninguém. Alô, alô, graças a Deus, amor em primeiro lugar. Vixe, esqueci que tu só fala usando memes da Inês Brasil. Vou até sair daqui que já tô... Me fala aí, quem te mandou? Quem? Quem? Os chineses? Os italianos? Os fãs do Sukuna? Ô, vocês aí, pôs a bola pra mim aí. Caralho, boa ideia. Bora jogar até ele falar. Fazer o soco de Tiano Ronaldo. Uma pica. O que eu vou me dar por quê? Qualidade é IP. Ô, porra, fiquei fofo do nada. Não posso ser fofo, as meninas gostam de bad boy. Pode deixar, sensei, que eu vou lançar um jiu-jitsu aqui no cara. Como será? Vai. Calma aí, ele tá armado. Jiu-jitsu, não serve pra nada. Tá no jiu-jitsu aí, mano? Ele é no jiu-jitsu. Segura aí, sensei. Podia ter me parado. Seguinte, ditadores. Essa sua falta de habilidade me mostrou que você precisa ir pro exame chunin do jiu-jitsu. Vamos se inscrever. Sensei, uma pergunta. Do cabelo rosa, pode falar. Posso ir no banheiro? Tenho que perguntar em inglês. Can I... May... May I walk... May I go... I will cagar aqui mesmo, foda-se. What the fuck? Mas aí, maluco, tô puto. Tu roubou meu coração. Tipo, tu literalmente tirou ele. Quando eu quiser usar meu poder churrasco de domingo, tu vai ter que deixar tocar exalto a samba. Mas, caralho, eu tô puto. Porque até agora não checaram a merda do pulso do Itadori. Mô, peraí. Eu tinha certeza que tu já tinha ido de link na bio. Falando merda sem beber uma gota de álcool, essa é uma habilidade poderosa. Não. É que ele morreu me devendo vinte contos. Tu não vai ver isso aí nunca mais. Farofa? Quero. Zenin, se liga. O amigo deles acabou de ir de arrastar pra cima. Farofa, arroz com ovo. Ué, dessa cara de quem comeu e não gostou, hein? Cês tão aí o puro suco da depressão. Eu já esperava isso dele, mas caralho. Seguinte, meu lindo. Tenho que ir pra oficina do bolo hoje. Então vou pôr outro professor pra te dar aula. Esse é o Nanami. Ele levou fora o tempo. Desde então, ele tem se titulado Sigma, Alpha, Shed... Sei lá, porra, o caralho. Literalmente eu. Vem cá, qual é esse negócio de Sigma? Isso aí não é aqueles moleques de 14 anos que não gostam de mulher e nem de gay, mas ao mesmo tempo são gays? Não. Ser Sigma é muito mais simples do que isso. É ligar apenas para o seu autodesenvolvimento e não se deixar impactar pelos outros. Seja amores, sociedade, tretas ou críticas. Isso é ser um Sigma. Literalmente eu. Será que ele é feliz? Acho que não. Mas a questão não é essa. Eu busco minha felicidade mais à frente. Com organização, planos e disciplina. Eu abro mão de prazeres momentâneos. Você então não descabela o palhaço? Exatamente. Já estou há seis anos sem botar a criança pra chorar. Nossa. Isso é inspirador pra caralho. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Pô, meu irmão, se ficar seis anos eu fico louco. Tá louco, é? Você tá doido, mano? Seis anos sem descabela o palhaço, coitado. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Voice Maker se trazendo pra nós aí um pouquinho de Jujutsu em forma de paródia. Cara, eles sempre mandam bem, cara. Muito engraçado, bicho. Cara, eu tenho que assistir esse anime, cara. Eu sei que essa parte aí, essa primeira parte que eu assisti, tá ligado? Essa luta do Gojo, aquela primeira parte lá que ele meio que se mostra lá, com o Itadori, tá ligado? Lá, lutando contra o Sukune, que ainda não tá na forma perfeita, não sei qual o termo que tá usando, sei lá. Mas, cara, eu tenho que assistir. Eu vou ver se eu consigo assistir, eu vou tentar baixar. Vou ter que baixar, né, infelizmente. Vou ter que baixar pra poder assistir no Piratex. Pra poder saber o que tá acontecendo as paradas. Mas eu já tomei o spoiler aqui, infelizmente, que todo mundo tomou pelo visto, né? Mas, enfim. Muito boa a dublagem do Voice Maker, cara. Eu queria tanto mais participação nessa dublagem, mano. Mas, olha, poxa, ia ser tão legal. Mas, enfim, eu não vou ficar homijando isso, não. Link desse vídeo do Voice Maker estará na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react. E também, por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. De repente, vocês deixaram passar. Dá uma moral pro Negão, porque, de repente, né? 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 Não tem outros vídeos. De repente, assim, mais pra frente. Então, é isso, né? Só espera que possa demorar ou não, não sei. Enfim, é isso daí. Então, até a próxima. E valeu, guai.